Música Muito boa noite, Ibrahim Abaim. Começamos, porque estava bom ficar? Ótimo. Uma vez eu vi num livro de Rhinur, de educação, que cada geração tem um desafio peculiar. Peculiar quer dizer específico àquela geração. Ou seja, não, um centenário atrás havia um tipo de geração, ou podia-se dizer há duas décadas atrás, havia algum tipo de teste. E cada geração peculiar tem um teste diferente, referente àquela geração. E obviamente, quando a Shem dá um teste para a pessoa, obrigado, ele traz junto também, que ele dá para a pessoa, as ferramentas para sobrepassar o teste. Agora é o seguinte, eu fiquei pensando qual que seria um dos testes da geração, que está escrito que cada geração tem um teste. Não está escrito qual que é o teste da geração. isso a gente vai ter que estimar. Eu vi um dos psukim em Parashat Bo, que fica no Sefer Shemot, chamo muito a atenção. Eu acho que, talvez, se não é o teste, é um dos testes peculiares que a nossa geração tem. Obviamente, por isso vale a pena falar sobre isso. Tem uma mitzvah curiosa que aparece em Parashat Bo. É a seguinte, qual é a primeira mitzvah que Moshe Rabenu deu para o povo? Quase ninguém sabe disso. Qual a primeira mitzvah que o povo Yodi recebeu como um povo? Por exemplo, Avraham Avinu fez Brit Milah, mas foi Avraham Avinu como pessoa, não como povo judeu. Qual a primeira mitzvah que Moshe Rabenu deu para o povo como coletivo? A primeira mitzvah que ele deu foi, quem me ajuda? Parashat Bo. Se a gente abrir o Sefer Torá, a gente olha, que tem tudo a ver com o século XXI, está escrito o seguinte, Esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Quer dizer, o primeiro mês do ano? É o seguinte, a gente sabe que quando a gente ganha um calendário judaico, quando começa o ano no calendário judaico? Em Tishrei. Lá é o janeiro, vamos chamar assim, entre aspas, do calendário judaico ao mês de Tishrei. Mas de acordo com a Torá, aí é o aniversário do mundo, está certo? Mas o primeiro mês para nós, povo Yehudi, qual que é? O mês de Nisan. A Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Esse é o primeiro mês. Quando a Torá fala, por exemplo, no terceiro mês do ano, é o terceiro mês a partir do mês de Nisan. A Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Qual a primeira mitzvah que nós ganhamos, que está atribuída a Rosh Chodesh? É o seguinte, nós temos que santificar o mês, santificar quando é Rosh Chodesh. Por exemplo, como que a gente sabe quando é o primeiro dia do mês? O ciclo lunar, a Mishnah já contou isso para a gente há mais de 3 mil anos atrás, tem 29 dias e meio. A NASA chegou nesse número há mais ou menos 40 anos atrás. O ciclo lunar, o tempo do ciclo lunar, a NASA chegou nesse número há mais ou menos 40 anos atrás, mas o número mais preciso, a Mishnah em Rosh Hashanah definiu isso para a gente há mais de 3 mil anos. Então como que a gente sabe quando que é o Rosh Chodesh? A gente sabe quando mais ou menos é o Rosh Chodesh, porque se o ciclo demora 29,50, quer dizer, 29 dias e meio, cada ciclo lunar, quer dizer, o Rosh Chodesh pode ser no dia 30 ou 31, um mês vai ter 29 dias e outro mês 30 para fazer a média do 29,50, mais ou menos. Agora, Hashem conta para a gente o seguinte, vocês, quando tinha Bedin, nós e eu, a gente ia no Bedin, dois testemunhos, eles olhavam, falavam, nós vimos a lua, eles iam para o Bedin, o Bedin verificava se eles viram de fato a lua, e aí se fazia Rosh Chodesh o primeiro dia do mês. Ou seja, a primeira mitzvah era santificar o mês. Nós decretamos quando vai ser Rosh Chodesh. Se o dia estava nublado e ninguém viu a lua, automaticamente Rosh Chodesh fica para o dia possível seguinte. Ou seja, mesmo que nas contas de Akadosh Baruch Hu, o Rosh Chodesh tinha que ser o dia 30 ou 31, como expliquei para vocês, é o máximo, porque se o ciclo lunar tem 29 dias e meio, então é mais ou menos um mês 29, e outro mês 30 para fazer a média. Mas, já que o mês pode ser, o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês pode ser no dia 30, ou o dia seguinte, se ninguém viu a lua no dia 30, porque a lua estava, o céu estava encoberto, o céu estava nublado, automaticamente Rosh Chodesh vai ser postergado um dia depois. Ou seja, a primeira mitzvah fala para a gente, olha, Habibi, vocês, povo Yodi, vocês vão definir quando que é Rosh Chodesh, quando é o primeiro dia do mês? Ou seja, Isso aonde? Isso no mundo inteiro. Eles vão no BD. Pode ser Rosh Chodesh em Yerushalayim no horário e... Não é um... Ah, é isso o... Você está falando de ver a lua? Esse é o momento que aparece, hoje em dia, a gente tem o momento que aparece a lua em Israel, o primeiro momento que eu consigo ver a lua. No Brasil, mas o Rosh Chodesh o dia é o mesmo, no mundo inteiro. Antigamente eles... Não tinha calendário antigamente. Antigamente eles podiam fazer, separado, um dia aqui, um dia ali. Não, não podiam. Quando era Rosh Chodesh em Israel, tudo era de acordo com o Bedim, dentro de Yerushalayim, dentro do Beto Amigdash. Isso. Então, quer dizer, hoje em dia alguém vai fazer bar mitzvah. Como ele fala, o bar mitzvah do meu filho é daqui 12 anos. Pronto, já quer reservar lugar na sinagoga. Então ele abre o calendário, ele olha, mas antigamente não dava para saber quando vai ser Rosh Chodesh. Dependia a cada mês dos testemunhos. Então olha que interessante. Por quê? A primeira mitzvah, queridos, que o povo judeu recebeu é nós dominamos o tempo. Nós escolhemos, conforme o nosso testemunho, o povo Yudi, quando vai ser Rosh Chodesh. Se Rosh Chodesh for um dia, Pesach vai ser 15 dias depois. Se Rosh Chodesh for um dia depois, Pesach vai ser 15 dias depois desse Rosh Chodesh. Ou seja, nós definimos quando vai ser o calendário. Essa foi a primeira mitzvah. Um dos comentaristas no Rumash, sobre essa mitzvah, chamado Ravovayda Misforno, ele é mais conhecido como Seforno no Rumash, ele viveu em 1500, ele fala algo bomba sobre esse Pesach. Diz ele para a gente o seguinte, sobre essa mitzvah, de decretar quando erosh Chodesh, que ela depende só dos Yudi. Deste dia em diante, do dia que Hashem deu para a gente a mitzvah de Rosh Chodesh, os meses pertencem a quem? Vocês, povo judeu. Vocês vão escolher quando vai ser Rosh Chodesh. Olha que interessante. Quando vocês eram escravos no Egito, que ainda não tinham Rosh Chodesh, o tempo pertencia a quem? Os dias não pertenciam a vocês. Quem coordenava o dia? Ninguém, não tinha Rosh Chodesh. O nosso tempo estava subjugado a quem? Ao faraó. Quem que falava para a gente o que fazer de manhã? O faraó falou, agora são meio-dia, vai na lavoura. Agora são duas da tarde, vai varrer minha casa. Agora são três da manhã, eu quero que você acorda. O faraó escolhia quando a gente acordava, quando a gente dormia, o que a gente fazia durante o dia. Olha que impressionante. Por isso que em Nisan, quando nós fomos libertados, o primeiro presente, a primeira mitzvah que a Shem deu para a gente é o quê? O controle do tempo. Olha que interessante. Vocês começaram a virar um povo, qual a primeira mitzvah que vocês ganharam, um povo judeu? O controle do tempo. Em outras palavras, desde que nós viramos um povo, a primeira mitzvah nos indica, assim explica o Sforno, vocês, nós, povo judeu, nós controlamos o tempo daqui em diante. Da saída do Egito em diante, a primeira mitzvah é que nós temos o poder de definir quando era o Shodesh. Isso mostra que a gente controla o tempo. Eu lembro, cada vez que a gente estuda uma Serra e Tavozda Zará, um tratado do Talmud, tem uma Gumará que chama muito a atenção de qualquer um que estuda essa Gumará. Tem um dos Rabalim que aparece na Gumará, em Avodazará, em específico, é chamado Rebe, Rabiúda Nassi. E a Gumará conta em três episódios que ele chorou. Rabiúda Nassi chorou. Eles contam que o homem não chora. Na época da Gumará, os homens também choravam. Hoje não é bonito o homem chorar. Na época da Gumará era bonito, quando precisava, obviamente. Então, o Rabiúda Nassi chorou em três ocasiões. Uma ocasião é quando o Rab, chamado... Quando uma pessoa, não é Rab? Elazara Bendordaya tinha feito as maiores das Averot, ele se arrependeu. Quando o Rabi viu como ele se arrependeu e mudou o destino dele, ele falou, uau! Que impactante! O Rabi começou a chorar. A outra ocasião, a Gumará fala que tinha uma outra pessoa também, menos conhecida, chamada Ketia Bar-Shalom, ele não se comportava direito, ele se arrependeu. Quando o Rabi viu que a pessoa se arrependeu de muitos anos de ter sido perverso, o Rabi chorou também. E uma terceira ocasião, em outra página da Gumará, o Rabi conta para a gente que havia um oficial romano que foi queimar um dos dez mártires, chamado Rav Hanina Ben Teradion, e pegou um sefertorá e colocou ele em volta de um sefertorá, uma história bem trágica, e ele estava sofrendo muito. Então, Rav Hanina Ben Teradion falou para esse oficial, por favor, me ajuda a ir embora desse mundo mais rápido, eu estou sofrendo. Aí esse oficial romano falou para ele, se eu te ajudar, você me dá o seu olamabá? Junto com você, vou participar? A Rav Hanina Ben Teradion falou sim. Quando o Rabi viu isso, falou, uau! Um oficial romano, que era o Unashah, ajudou Rav Hanina Ben Teradion a sofrer menos, então ele ganhou um olamabá em um momento. Então o Rebbe, quando viu esses três episódios que tem como denominador comum, pessoas que não eram boas, ganharem o mundo vindouro em um momento, em um estalo, o Rebbe chorava. E a pergunta que muitos comentaristas falam é, o que o Rebbe devia fazer? Rir. Ele devia rir por essas pessoas, porque ele chorou. Quando a gente vê uma ocasião boa, a gente ri, alguém ganhou um presente. Eu fico feliz, não choro por ele. Então por que nessas três ocasiões, onde essas três pessoas, que eram não boas, ganharam o olamabá, Rebbe, quando lia essa Agumara, e cada vez lia essa história, Agumara conta e Avô das Ará, que ele chorava. Porque ele chorava, ele devia ficar feliz. É incrível ver que, de novo, pessoas dessa estatura, que diga assim, entre parênteses, choravam. hoje em dia, as pessoas choram, talvez, Lorena, por coisas também banais. Rebbe Uda Nassi chorou, mas por coisas grandes. A pergunta é, tá bom, mas por que ele chorou? Deveia rir. A resposta é o seguinte, Rebbe Uda Nassi percebeu uma coisa impactante. Ele não chorou pelas pessoas, pelas pessoas, Rebbe Uda Nassi riu. Ele ficou muito feliz. Ele falou, que legal, eles ganharam o Lamabá deles. Eu fiquei muito feliz por eles. Por que ele chorou? E por que a Mara conta isso para a gente três vezes no século XXI? A Mara conta para a gente que Rebbe Uda Nassi começou a chorar, porque ele falou, olha o valor que o tempo tem. Três pessoas que viveram durante dezenas de anos de forma errada, com uma conduta errônea, ganharam o Lamabá num estalo, num segundo. Rebbe Uda Nassi não chorou por eles. Rebbe Uda Nassi chorou por si mesmo. Falou, será que eu sei aproveitar do meu tempo igual esses três grandes gigantes aproveitaram? Por quê? Porque como disse os forno em Parashatbó, desde que nós saímos do Egito, a primeira mitzvah é nós controlamos o tempo. Isso mesmo. Todo mundo conhece o Man. Lembram do Man? não porque a gente não estava lá, mas a história do Man, a gente lembra. Quando Hashem começou a dar Man, dia após dia para o povo, dia após dia, Hashem fala um passuco no Sefer Torá. Por que eu estou dando Man para vocês, Benesraíl, povo judeu? Le Man Anasenu, Alech Betorati Imlav. O Parashatbó Shalá, Hashem falou, eu estou te dando Man para te testar, povo judeu, se você vai continuar caminhando nas minhas mitzvot, nos meus estatutos ou não. Qual que é o teste do Man, pessoal? Qual que é o teste? Hashem falou, eu estou te dando Man, Le Man Anasenu, Nisayon, para te dar um teste. Qual que é o teste que o Man trazia? Torá não conta, Hashem arrisca. Não podia guardar, né? Boa, Hashem fala que o teste era, eu vou te dar uma porção e cada dia vai pingar na conta débito automático, mas crédito automático, não débito. Cada dia vai pintar um crédito automático na conta. Então a pessoa podia querer pegar duas porções de Man em vez de uma. Então, de acordo com o Hashem, qual que era o teste do Man, se a pessoa ia pegar duas porções de Man ou uma. se a pessoa pegasse duas que ia acontecer, não ia durar. Boa. Agora, eu vi, já que a Torá não conta qual que é o teste, então Hashem falou que esse é o teste, obviamente que, certeza que está certo. Tem outros comentaristas que falam algo bomba. Qual que é o teste do Man? Olhem que espetacular, pessoal. Até agora o povo estava no Egito e como que o povo comia no Egito? Como o povo tinha comida no Egito enquanto escravo? Dava trabalhar. Quem não trabalhava não ganhava arroz, feijão e farofa no Egito. Não ganhava cababgaras do Egito. Não trabalhou, fica com fome. Agora, Hashem começou a dar o Man no deserto. Qual que é o teste do Man? Olhem que espetacular. Comentaristas que explicam o diferente do Rashi. Habibi, agora está pingando dinheiro na conta todos os dias. O que você, Yehudi, vai fazer com o seu tempo livre? Olhem que bomba. Quando o Passuco fala alemã anaseno, eu vou te testar, Hashem, dizendo, o teste é o que nós vamos fazer com o nosso tempo livre. Porque, quando a gente saiu do Egito, a primeira mitzvah dada foi Kidusha Hodesh. E como a gente acabou de explicar uns minutos atrás, Hashem está mostrando que nós controlamos o tempo. Hashem fala, se você controla o tempo, e agora eu estou te dando a parnaçar o sustento de mão beijada, literalmente, com a sua preocupação nenhuma, você não tem que lavar roupa no deserto, não tem que educar os filhos no deserto, não tem absolutamente nada para fazer. O que você vai fazer com o seu tempo livre? Esse era o teste do Mann, de acordo com alguns comentaristas, obviamente, diferente do Rashi. Hashem falou para o povo, os seus problemas terminaram. Chega de construir pirâmides, chega de se preocupar. Eu fico pensando se os problemas terminaram ou eles começaram quando eles não tinham mais o que fazer. Pergunta agora, ele manda na cena, o que você vai fazer com o seu tempo livre? Esse é o meu teste. E essa pergunta, queridos, eu fiquei pensando bastante, ela faz um eco tremendo no século XXI. O que a gente faz com o nosso tempo livre? Se a primeira mitzvah que nós recebemos com o povo Yudi, da Beren Benen Israel, fala para Benen Israel, Moshe Rabbeinu, a primeira mitzvah, Kidushah Hodesh, o que ensina Kidushah Hodesh e Jesus Forno? Que nós controlamos o tempo. Eu fiquei me perguntando, será que a gente controla o tempo ou o tempo controla a gente hoje em dia? Qual a definição de controlar o tempo? Tem um passuk que todo mundo conhece e todo mundo já ouviu falar o que eu vou falar para vocês. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a gente nunca pensou sobre ela. Acompanhem comigo. Ve Avraham Zaken Baba Yamim. Todo mundo conhece esse passuk. Avraham Avino estava um senhor de idade, no fim da vida dele, Baba Yamim. Tradução do passuk, ele estava de idade. O que quer dizer Baba Yamim? Ele vinha com os seus dias. Os comentaristas perguntam, quer dizer, vinha com os dias. Ninguém vem com os dias. Pessoal, teve dias que passaram. ele já fez alguns anos de idade. Mas o que quer dizer ele veio com os dias? Baba Yamim. Então Zohar explica que Avraham Avino trouxe todos os dias com ele. O que quer dizer isso? Na contabilidade do imposto de renda de Avraham Avino de tempo, Avraham Avino não precisava fazer nenhuma barganha para se organizar com o imposto de renda dele. O que? Avraham Avino, o que ele fez? Cada dia e dia, Avraham Avino tinha uma contabilidade dos dias. Avraham Avino o que quer dizer Baba Yamim? Todos os dias, todos os dias Avraham Avino tinha o que apresentar. Ele não perdeu absolutamente um dia da vida dele. Isso provavelmente todos nós já escutamos em alguma ocasião na nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que é assustadora sobre isso, que isso acho que a gente nunca pensou. Eu estava preparando o shiur e o Rambam Maimonides ele tem chamado Alachot Avodazara. Algum dia na vida todo o Eudipe precisa estudar essas Alachotas. É impressionante como que surgiu a Avodazara, qual é a lógica da idolatria. O Rambam traz tudo isso. E o Rambam Maimonides traz a história de Avraham Avino. Quando Avraham Avino fez te chuva diz o Rambam diz o Rambam o seguinte Ben Arbaim Shana Estou lendo o Rambam para vocês em Alachot Avodazara Ekir Avram Edboró Avraham Avino conheceu a Shem. Ou seja, quando que Avraham Avino reconheceu a Shem, queridos? Quando Avraham Avino reconheceu a Shem, mais uma vez diz o Rambam Ben Arbaim Shana Ekir Avraham Edboró Avraham Avino conheceu a Shem com 40 anos de idade. Espera aí. Eu não entendo isso. De acordo com o Rambam foi com 40 anos de idade. Independente de qual foi a idade que ele reconheceu o Rambam disse que foi com 40. Poxa vida. Como o Passuco fala Avraham Zakem Baba Yamin cada dia e dia Avraham Avino produziu o imposto de renda diário de Avraham Avino ele podia apresentar todas as folhas do diário onde ele fez mitzvot para Shem. Mas como assim? Até os 40 anos Avraham Avino fez o quê? Pessoal, olhem o que está escrito no Rambam. Ve'chola'am ovdim avodat kohavim o povo inteiro a nação inteira o mundo inteiro fazia a idolatria me desculpem mas vou ler o Rambam para vocês. Ve'u ovedimahem Avraham Avino inclusive fez idolatria junto com os demais habitantes do mundo até os 40 anos de idade. Então como que é possível que o Passuque diz Avraham Zaken Baba Yamim e vem o Zora e conta pra gente que cada dia de Avraham Avino foi um dia esplêndido florido lindo brilhante nos olhos de Hashem Sério? Até os 40 anos de idade ele fez idolatria ele não reconheceu Hashem Eu acho que aqui tem uma definição gigante do que quer dizer aproveitar o tempo se é o assunto de hoje à noite Deve ser que a resposta é o seguinte Tá certo Avraham Avino foi Baba Yamim cada dia e dia de Avraham era precioso mas ele fez idolatria não interessa Por quê? Porque Avraham Avino tudo que ele conhecia a única realidade do mundo que ele conhecia foi o quê? Idolatria Como que Avraham Avino querido chegou a descobrir Akadosh Baruch Hu? Através de passar pelo estágio chamado Idolatria Já que ele usou ali que resposta espetacular a idolatria pra poder chegar a conhecer Akadosh Baruch Hu Atorak do Shá testemunha Avraham Zaken Baba Yamim me diz o Zora Akadosh cada dia e dia era precioso Por quê? Porque através dessa experiência que era tudo que havia no mundo idolatria ele descobriu redescobriu o monoteísmo ou seja não foi perda de tempo isso é chamado Baba Yamim isso é aproveitar o tempo sério? sim acompanhe um outro episódio que todo mundo conhece mas nunca fez a pergunta que eu vou fazer pra vocês também David Ameler sabia que o último dia da vida dele ia ser que dia? Shabbat David Ameler descobriu que ele ia se despedir desse mundo pro mundo melhor assim explica Agmará pra gente em que dia era o Shabbat assim que tá escrito assim era o mazal dele embora desse mundo pro próximo mundo no Shabbat o que David Ameler fez? E Agmará conta isso pra gente David Ameler sentava era o Shabbat até Motsaê Shabbat e ficava fazendo o quê? estudando o Torah por quê? importante lembrar disso que a Torah é chamada Chaim uma pessoa que tem vida não tem o contrário de vida David Ameler ficava estudando o Torah durante muitos e muitos Shabbat e a morte dele foi postergada algumas semanas beleza como David Ameler se despediu do mundo? Mara conta pra gente que o anjo começou a ficar chateado falou poxa eu preciso fazer meu trabalho a Shabbat mandou eu tirar a Nechama de David Ameler levar de volta pro Shammai pro segundo estágio eu não tô conseguindo então o anjo usou uma artimanha fez um barulho forte lá fora com Tagmará uma árvore caiu David Ameler ficou assustado ele olhou no momento que ele olhou e parou de estudar o que aconteceu? Trach ele se despediu do mundo bingo o Malach levou a vida dele pessoal eu tive uma pergunta durante alguns anos como assim? David Ameler pra continuar vivo no Shabbat o que ele teve que fazer? estudar Torá ininterruptamente fato é que um minuto que ele olhou pra fora e parou de estudar a Shem pegou a vida dele de volta agora ninguém interessante David Ameler nunca dormiu o Shabbat? pode ser que não duvido mas pode ser que não David Ameler não comeu no Shabbat? também pode ser que não é meio forçado mas pode ser agora a pergunta que eu vou fazer pra vocês eu duvido que dá pra falar não ele não foi no sanitário o Shabbat inteiro? a única proteção dele era o que? estudar Torá se ele para pra ir no banheiro ou mesmo fazer do lado ele precisava parar de estudar não pode estudar Torá enquanto a gente está fazendo necessidades fisiológicas então como ele tinha a proteção do Malach da Torá contra o Malach que queria tirar a vida dele ele tinha que parar ele tinha que parar pessoal, olhem que resposta espetacular eu acho que essa resposta não pode ser outra eu tive essa pergunta durante alguns anos deve ser que a resposta é a seguinte fazer o que precisa não é chamado bitur Torá não é chamado perda de tempo isso pra David Ameler foi contabilizado como o que? se ele estivesse estava estudando Torá enquanto David Ameler comia no Shabbat ou dormia o mínimo possível ou inclusive ia me permitam fazer necessidades porque era um ser humano espetacular mas era um ser humano isso é chamado o que queridos? aproveitar o tempo igualzinho quando Avraham Avino precisou de 40 anos naquele mundo poluído pra tirar a neblina da frente dos olhos dele e reconhecer a Kadosh Baruchu os primeiros 40 anos dele também foram chamados Baba Yami isso é chamado pra David Ameler fazer necessidades com todo respeito tanto quanto Talmud Torá e nesse momento durante algumas semanas David Ameler conseguiu continuar vivo quando ele olhou pra fora e se assustou e se desconcentrou aí ele perdeu a vida mas todo o tempo que ele até foi no banheiro ele não perdeu a vida por quê? pessoal porque isso é chamado aproveitar o tempo o que a Guamara vem ensinar pra gente Guamara vem ensinar pra gente queridos que o que é que aproveitar o tempo que é o cheiro de hoje à noite não é estar toda hora ocupada tem momentos que a gente precisa passear e fazer outras coisas isso também é chamado a aproveitar o tempo fato é que Avraham Avino precisou desse caminho pra chegar num segundo estágio David Ameler foi contabilizado que 24 horas ou 25 horas de Shabbat ele não parou de estudar mesmo que ele precisava obrigatoriamente parar pra fazer algumas coisas como a gente mencionou eu fiquei pensando hoje em dia talvez as palavras que as pessoas mais têm na ponta da língua e dá a se entender é poxa vida a coisa que eu menos tenho em tempo é tempo a coisa mais escassa pra todo mundo do século XXI hoje provavelmente uma das com certeza é o tempo entre as atividades próprias ginástica trabalhar minhan fora se isso não bastasse tem comunidade bar mitz abrit milah casamento entre parênteses é interessante quando a pessoa não é convidada que ele fala poxa vida ai ele não me convida e quando a pessoa é convidada que ele fala mais um é só pra reclamar mas tudo bem isso fecha parênteses mas olha que interessante entre as atividades que a gente tem queridos comunitárias pessoais e familiares reunião de escola reunião de não sei o que lá e coisas que a gente ajuda e participa então a pessoa fala eu não tenho mais tempo mas como assim a primeira mitzvah que a Shem deu pra gente na saída do Egito é o que? vocês controlam o tempo se a gente não tem mais tempo então o que aconteceu com o nosso tempo? a primeira mitzvah que a Shem deu pra gente na saída do Egito é até agora nós trabalhávamos para o paró o nosso tempo estava subjugado a ele diz os fornos como a gente mencionou anteriormente o tempo agora é só nosso nós controlamos o tempo ah bom mas dia de semana de verdade a gente está ocupado fica pensando comigo e domingo? e Shabbat? eu lembrei de uma pessoa que ele trabalha na parte de TI da Microsoft em Estados Unidos e a carga horária dele na Microsoft é 44 horas semanais se a gente tirar Minha, Shaharit e Arvit não sobra mais muito tempo para fazer muita coisa esse homem quando vai estudar? ele precisa cuidar da parnaça dele isso é parte da obrigação da pessoa isso também é aproveitar o tempo mas olha que interessante olha que interessante pessoal é um homem que ele domingo acorda duas horas antes da Tfilah vai no Mikve estuda duas horas antes reza a Shaharit e fica mais duas horas depois de Tfilim estudando todos os domingos todos os domingos é isso mesmo quem é esse homem? quem é o eu verdadeiro desse homem queridos? de TI da Microsoft é um homem que trabalha ou um homem que estuda? eu acho que alguém que estuda por exemplo domingo Shabbat ou quantos feriados Baruch Hashem a gente tem no Brasil mesmo quem não tem tempo durante a semana quanto tempo a vela a gente tem fora de todos esses dias em Baruch Hashem feriados no Brasil não falta entre feriados pontes daí por diante é incrível quanto tempo a gente tem eu tenho certeza que depois de 120 anos bem vividos esse homem vai ser recebido lá em cima como o que? o Rebbe da Microsoft ele não é um balabait não é um homem da TI ele é o Rebbe da Microsoft por quê? porque quando a pessoa tem tempo livre ele usa o tempo para algo produtivo isso redefine todo o tempo toda a semana dele porque é isso que a pessoa é se eu tivesse mais tempo eu teria feito isso também eu não tenho tempo pessoal de novo penso comigo mesmo quanto tempo eu tenho no domingo e como eu uso esse tempo? ah mas ficar com os filhos não é aproveitar o tempo? claro que a gente mencionou que isso também é importante mas não sobra um tempo para um chur aqui um chur lá eu me aprofundar um pouquinho mais no que a Kadosh Baruch quer de mim me conhecer um pouquinho mais conhecer melhor a Shem talvez sobra o processo é importante a Vrama Avila ensinou isso para a gente e David Amr também conversar é importante pessoal? é? sabe que quem não sabe que fica sabendo agora tem 48 chamados Kinyanim formas de adquirir a Torah que está no sexto capítulo de Perquê a Volta tem 48 ferramentas que todas são necessárias para a pessoa poder adquirir a Torah uma delas é chamada Mi Utsi Ha conversar pouco então sempre que eu li essa Mishnah o que eu entendia? que tem que evitar conversar por quê? para os homens não para as mulheres mulheres não se pedem isso para os homens Mi Utsi Ha é um dos 48 ferramentas para a pessoa adquirir a Torah eu sempre entendia que a pessoa tem que conversar pouco um dia alguém me falou o Rabino me esquece que esse pouco ele é necessário tem que ser pouco cada um depende dele isso depende de pessoa em pessoa mas o pouco ele é obrigatório conversar também aproveitar o tempo o Shuri de hoje não está indo contra isso o Shuri de hoje está indo queridos contra a seguinte pergunta será que nós controlamos o tempo ou o tempo nos controla? o que me fez falar o Shuri inteiro sempre tem alguma coisa que me faz cócegas para falar o Shuri estava andando e eu vi um jovem com um mobile device na frente dele melhor amigo do homem qual que é? homem, eu digo homem, mulher todo mundo tá bom? é o celular e eu falei uau o cara estava que pate está escrito natural você tem que estar envolvido em Torah mesmo ao andar o o que você está ocupado aí? o que você está fazendo aí? aí ele falou Rabino, quer ver? eu falei claro quem mais quer aprender no mundo sou eu aí ele falou você conhece esse site? eu falei não ele falou estou com vergonha de te mostrar eu falei mostra aí vai eu gosto de aprender pointless.com procurem depois com o próprio nome diz que é pointless inútil p-o-i-n-t-l-e-s-s dot com inútil dot com o cara estava andando mexendo nesse site eu falei o que tem de tão especial? ele falou sei lá quando não tem o que fazer esse site me mostra coisas inúteis aí você cansa você aperta de novo ele mostra para outro site inútil ele te redireciona para inutilidades do mundo sério aí eu falei como que funciona? ele falou claro vou te mostrar ele mostra uma ilustração por exemplo e aí você aparece um cachorrinho comendo é uma ilustração um desenho e aí fica um cronômetro embaixo ele está dizendo você está olhando para esse cachorrinho comendo a tantos segundos pode ficar lá uma hora ele vai contando 59 minutos aí já cansou depois de ir lá para o cachorrinho você aperta de novo more pointless sites ele clica lá e aparecem outros o que aparece agora? o genoma humano em mil linhas G-A-T-C-C-A-T lembram da biologia? mil linhas do genoma humano aí você aperta de novo que aparece como se fala a palavra tartaruga em mil idiomas aí te mostra os mil idiomas bom é o que a gente chama de cultura completamente inútil isso são coisas que nossos filhos jovens nossa geração e nós fazemos porque pessoal o site vai bombar depois do churro vão subir as ações dele com certeza muita gente vai procurar mas olha que interessante não se vende macarrão numa cidade que ninguém come glúten não se produz sites num lugar que ninguém vai olhar pointless.com e eu fiquei me perguntando será que nós controlamos o tempo ou o tempo nos controla o que eu faço quando eu tenho tempo livre não é? isso aqui esse é o teste do man le man anaceno o que você vai fazer eu dir no século XXI com o tempo livre que você tem antigamente um bom businessman você é do escritório três horas da tarde quatro horas da tarde ele trabalhava muito para Shabbat quando ele escutava a palavra trabalho próxima vez segunda-feira de manhã não tinha e-mail correio não funciona correio chega no Bom Retiro na 25 em Manhattan Tel Aviv onde é o escritório dele não chega na casa dele acabou hoje pessoal quando que o trabalho abandona a gente nunca para quem desliga o celular no Shabbat um minuto e meio cola com a volta em Motsaí Shabbat 6h32 termina Shabbat 6h32 01 já liga o melhor amigo do homem eu sempre me pergunto quem controla quem eu controlo o tempo ou ele me controla será que eu não consigo esperar mais 10 minutos para ligar aquela máquina louvadas são as pessoas que você vê a última vez visto sexta-feira e você olha domingo de manhã a última vez visto sexta-feira o Whatsapp dele é bom ele não precisou ver ah quer dizer que quem liga não é bom não falei isso mas de verdade será que toda hora terminou o Shabbat eu preciso tocar o botão on quem controla quem nós controlamos o tempo ou o tempo controla a gente eu preciso falar para vocês eu não tenho Instagram eu sei que eu sou um bicho do mato desculpa mas mas pessoal eu vejo as pessoas scrolling aquela tela cada vez para baixo e para cima eu vejo eu vejo os meninos o dia inteiro vejo os jovens o dia inteiro esse é o meu trabalho eu adoro e é incrível como sobe e desce sobe e desce mas a mesma tela está subindo e descendo ah sei lá vou ficar só vendo se aparece alguma coisa nova Rabibi você já passou o cara não postou nada a gente sobe e desce talvez aparece alguma coisa nova quem controla quem queridos o que eu faço com o meu tempo livre nem existe mais a palavra tempo livre será que existe a palavra tempo livre existe dirigir sem mexer no celular esse é um teste impossível é um teste impossível acho já talvez da geração será que eu consigo andar três esquinas quatro minutos sem mexer no celular vai tremer vai buzinar vai dançar vai sambar eu não vou mexer no celular eu controlo minha pessoa e você não me controla outro dia eu estava estudando com o meu sobrinho e olhem que interessante ele falou Rabino tio você sabia que eu tenho um amigo que ele só compra pijama com bolso eu falei o que é isso também é parte da cultura inútil pointless.com ele falou não ele só compra pijama com bolso eu falei mas por que alguém compraria só pijama com bolso só que é promoção não para deixar o controle da televisão no bolso e não ter que levantar até a mesinha para apontar para a televisão já coloca o controle da televisão no bolso para não se deslocar esse é o teste do man de verdade eu comecei a rir ele falou não é verdade sim meu amigo só compra pijama com bolso é isso aí eu fico pensando comigo mesmo qual será a sinagoga no Brasil que será valente Estados Unidos já tem isso será valente de colocar uma caixinha na frente do crime se usar ela uma sinagoga grande nunca vi talvez tenha já que coloca uma caixa lá na frente da sinagoga obviamente com carregador adaptador tudo bonitinho um locker a pessoa entra deixa o celular fora a boa deixa esse é o teste do man eu tenho mais tempo livre quem hoje vai no banco pessoal antigamente precisava fazer fila para ir no banco voltar do banco hoje em dia a gente resolve tudo em segundos para fazer um passaporte como que era antigamente te acordar 6 da manhã deixar alguém na fila trocar com a pessoa de fila ficar lá 3 horas na fila voltar hoje em dia você agenda ralas acabou quem tem mais tempo teoricamente a gente muito mais do que eles quem tem mais tempo na prática eles muito mais do que a gente na geração anterior tem um livro chamado Pelleioides ele fala uma frase curta mas com tudo que tem natural muito, 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 muito sábia a pessoa que não perde tempo dobra os seus dias é isso mesmo não é deispa é muito mais que deispa uma pessoa que não perde tempo ele dobra os dias dele quem tem mais tempo galera quem é ocupado ou quem não faz nada você quer pedir um favor para alguém acha alguém ocupado que ele sempre vai ter tempo para você se for uma coisa que ele acha que é importante alguém que não faz nada é pointless.com o dia inteiro ele não tem tempo por quê? porque ele precisa ver todos os instagrams todas as receitas todas as novidades qual a temperatura em Tóquio agora se está nevando hoje em Miami se está chovendo hoje em Bangkok por que eu preciso saber de tudo de todos a todo momento quem controla quem uau eu acho que esse é o teste da nossa geração de verdade um deles com certeza não pelas pessoas que fizeram o que fizeram ele falou uau quantas pessoas mudaram o trajeto da vida deles em instantes será que eu estou mudando o trajeto da minha vida escrabiúda nasci e chorou pelo menos a gente tem que rir pela mensagem não chorar chorar não é bom para a gente a gente tem que rir sempre porque nossa geração não suporta o choro mas rir para isso e falar uau como que eu uso o meu tempo eu vi uma história que me marcou é é história verídica até o nome é verídico tudo é verídico tem um menino chamado ele tinha 5 anos de idade ele precisava ajudar o íncone da casa dele ele começou a vender flores entregar flores era o uber flores vamos chamar da época tá bom a história aconteceu no começo de 1900 não era algo muito digno mas era isso que ele sabia fazer o menino de 5 anos sair da escola e entregar flores para ajudar a família ele cresceu cresceu continuou entregando flores até que um dia o patrão dele falou olha eu juntei o salário aqui que se você ganhou das entregas das flores nos últimos 50 dias eu vou te dar isso aqui para você guardar o menino falou puxa vida não vou deixar esse dinheiro junto comigo porque é muito dinheiro para mim 50 dias de trabalho ele pegou foi para casa era no Shabbat antes de ir para casa ele foi no Mikve tirou a roupa deu o mergulho no Mikve saiu e voltou quando ele está no caminho de casa depois de passar no Mikve ele coloca a mão no bolso e o que ele faz vê que o dinheiro fez filatadeira que foi embora perdeu ele mexeu de um lado mexeu do outro e falou impossível eu coloquei nesse bolso mexeu no outro bolso mexeu no bolso da camisa não achou nesse minuto o menino falou uau se eu dediquei 50 dias da minha vida só para ganhar dinheiro e esse dinheiro foi para o lixo o que aconteceu com meus dias eu perdi 50 dias ininterruptos da minha vida foi nesse minuto que esse menino falou quando eu tiver uma oportunidade de crescer e tomar uma direção diferente da minha vida eu vou tomar esse menino queridos e foi isso que deu o clique nele olha que espetacular esse menino foi o famoso masguer de Chivadimir ele próprio contou o que fez mudar o trajetório dele de um vendedor de flores para virar o menino masguer RH vamos chamar assim da Chivadimir de centenas e milhares de alunos foi quando ele falou se eu trabalhei a minha vida inteira com única intenção eu quero viver e mergulhar no dinheiro é só para isso e um dia alguém rouba meu dinheiro o que sobrou dos meus dias nada eu quero usar meus dias eu não quero perder meus dias eu quero eu controlar meus dias foi isso que fez Drawereske Levinstein sair do pequeno Levinstein para virar uma guia rede Chivad gigante de milhares que é a maior Chivad do mundo até hoje em dia no ponto final do Chiuro já que a gente está falando de aproveitar do tempo tudo na vida tem uma armadilha quando a gente fala em tempo eu acho que a maior mensagem de educação é essa para um professor para um pai para um diretor para uma mãe quando se fala de Rino de educação dos filhos é nós temos que saber dar tempo às crianças é isso mesmo olhem para uma fruta e lembrem desse Chiuro o que você quis dizer eu explico quando a gente vê uma banana no cacho e a banana está verde eu estou com muita fome alguém aqui corta a banana abre e come mas eu estou com muita fome uma criança chega da escola e de verdade fala aquela famosa expressão Aba Ima ou me permitam Balatashbir Dona Maria eu estou morrendo de fome a única coisa que tem na mesa é uma banana verde o menino vai abrir a banana ou não vai ou a menina certeza que não por quê? tem que amadurecer estar com muita fome uma banana verde não resolve falando em tempo nós temos que dar tempo para os nossos filhos amadurecerem também precisa ficar amarelo menos verde até ficar amarelo isso mesmo tem conceitos que uma criança precisa de tempo para amadurecer tem ideias que uma criança precisa de tempo para amadurecer mas o mundo ele é tão dinâmico ele é tão competitivo que uma criança pequena já está mexendo no computador ela já tem que ter ideias e opiniões formadas errado porque saber aproveitar o tempo é deixar que uma banana verde seja verde e uma amarela seja amarela uma criança tem que ser uma criança mesmo no mundo competitivo de hoje em dia é isso mesmo ah mas eu preciso que você sim no tempo certo ele vai conseguir o que acontece se eu tiro o tempo de uma criança e transformo ele em uma criança formar ele em um adulto a gente vê uma criança e fala olha ele parece um adulto isso não é um louvor isso devia ser o contrário de um louvor quando tiver uma criança de seis anos ele parece um adulto se o jeito que ele anda ele se comporta pode ser um pouquinho mas se a gente trata ele como um adulto isso não é um louvor porque se a pessoa nascesse para ser um adulto como que ele ia nascer? igual a Damarichon a Damarichon e Havacom nasceram nasceram com 20 25 anos de idade adultos já corporalmente e mentalmente se nós todos depois da Damarichon nascemos crianças é porque a Katojo falou eu quero que dê tempo da banana e do verde para o amarelo aproveitar o tempo não é espremer uma criança aproveitar o tempo é deixar uma criança brincar de lego no chão aproveitar o tempo é deixar a criança jogar a bola e a bola vai passar para o outro lado e vai perder a bola faz parte todo mundo aqui já perdeu uma bola todo mundo aqui já quebrou um vaso na sala acontece isso é parte de uma criança não na minha casa não pode toda casa aconteceu isso se a gente pode eu sempre pergunto para mim mesmo por que os nossos filhos também não tem o direito de serem crianças isso faz parte de aproveitar o tempo aproveitar o tempo também é saber o tempo certo de cada uma das coisas agumara fala para a gente quando tem alguém bravo qual a coisa mais normal da pessoa fazer perguntar para ele por que você está bravo o que ele responde eu não estou bravo é o meu vizinho que está bravo mas quem errou aqui no caso óbvio quem ficou bravo quem errou também quem foi perguntou por que você está bravo agumara fala textualmente e tem que saber já que a gente está falando de tempo que tem um tempo correto para cada coisa em meratzim lehadam bichat kaso quando a pessoa está brava não pergunta para ele porque ele está bravo não tenta acalmar o leão fica longe sai longe da jaula deixa ele tomar um banho deixa ele mergulhar no gelo deixa ele cantar uma música que ele gosta e depois volta a conversar com ele em meratzim lehadam bichat kaso a pessoa está brava fica longe vou contar uma história para vocês de alguém posso contar? alguém um dia estava num lugar eu não posso falar isso é muito importante alguém um dia estava num lugar e estava chateada chegou na cozinha uma senhora chegou na cozinha e falou o seguinte uma educação chegou na senhora na cozinha e falou o seguinte hoje eu estou muito chateado e eu vou sair a mocinha que trabalhava em casa falou a coisa mais sábia para essa senhora sabe o que ela falou para ela? não leva a bolsa está brava vai sair por favor não leva a bolsa bolsa carteira por quê? porque se levar a bolsa a pessoa está chateada o que vai fazer? vai descontar no cartão de débito nesse caso era emergência precisava mas normalmente não se prende uma pessoa na hora que ele está afoito deixa a pessoa relaxar não mexe no leão quando ele está bravo e último ponto quando se fala de tempo queridos e com isso a gente termina é o seguinte aproveitar o tempo é saber que na vida cada coisa tem o seu tempo não dá para empurrar as coisas para correrem mais rápido hoje em dia se a gente quer escutar uma aula a gente quer escutar um vídeo você coloca vezes dois ele começa a correr dá para fazer no vídeo dá para fazer na música isso na vida não dá na vida a chama ainda não permite que a gente faça isso cada coisa na vida tem um estágio e tem um tempo quando a gente vê uma criança ansiosa isso é não saber esperar muitas das vezes que eu converso com muitas crianças eu vejo ansiedade depois eu converso com o pai ou com a mãe a gente vê exatamente a mesma característica no pai e na mãe da onde vem a ansiedade eu estou com pressa eu quero a velocidade vezes dois pode fazer na música pode fazer no vídeo pode fazer no filme de bar mitzvah que a gente filma ou pode na vida não dá para fazer isso quando a gente aproveitar o tempo é saber deixar as coisas correrem na hora que a Kadojo Baruchu achar que a minha parnaçá tem que dar mais um passo para cima garanto para todos nós que ele não vai esquecer de ninguém se ele ainda não deu é porque não chegou o momento apertar o botão do elevador duas vezes não faz com que o elevador chegue mais rápido falar vinte vezes a mesma coisa para o meu filho não vai fazer ele fazer isso ou para mim mesmo às vezes eu peço coisas de mim mesmo que eu não consigo dar eu estou muito ansioso quando vai chegar a hora qual a resposta quando vai chegar a hora meu pai Zerron Libraha sempre falava uma frase para mim que ficou na minha cabeça Khabib quando a Shem achar que você merece você vai receber ele não deixa ele maiúsculo não deixa ninguém perder nada quando a Kadojo Baruchu achar que todo mundo merece a Shem não esquece de absolutamente ninguém pode ser sabedoria pode ser finanças pode ser amizades óbvio que nós precisamos fazer nossa parte ser gentil estudar ser uma boa pessoa com os outros mas o que está fora do nosso alcance queridos lembrar que saber é que cada coisa tem o tempo certo que bizarra da Shem nós possamos ser merecedores de receber as coisas que a Shem tem para dar para a gente no tempo certo que a gente saiba esperar e que a gente possa viver a vida com uma frase que tem no iogurte que minha filha mandou de Israel e com essa frase a gente termina minha filha mandou Abba estou comendo um iogurte e lembrei de você eu falei por que você vai mandar o iogurte ela falou não vou tirar uma foto que você vai gostar certeza algum dia alguma semana você vai usar no shur eu falei pode mandar iogurte israelense o danoninho israelense tem um label em cima aquele papel alumínio que se abre está escrito em inglês o seguinte you only live once você vai viver somente uma vez curta a vida aproveite o tempo boa noite